Olá, eu estou lançando o meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor Dr. Marco Antônio Vila e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, estamos começando o nosso boletim, o boletim Marco Antônio Vila. Hoje numa correria, bem, todo dia é corrido, aqui não tem feriado prolongado. Os feriados no Brasil são bons quando são as terças e quintas, né? Ninguém sabe no que consiste os feriados, é curioso isso, né? Escrevi uma vez até um artigo, feriados, que feriados, né? Porque tem o feriado 7 de setembro, ninguém tem direito o que é o 7 de setembro, nem o 15 de novembro. E etc, 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 né? Eu acho que nós precisamos imitar o que foi feito pela República logo no início, em 1890, 91. Em 90 foi estipulado a nova lista de feriados, né? Eu tenho até um livro que eu faço menção a isso. E aí, pouco depois, foi feito um livro, Festas Nacionais, do Rodrigo Otávio, que depois vai ser uma espécie de... não chega a ser um chefe de gabinete, que não tinha, mas uma espécie de chefe de gabinete do presidente Prudente de Moraes, mas ele faz um livro chamado Festas Nacionais, com a introdução do seu grande amigo, Raul Pompeia, grande escritor, ficou aqui, estudou em São Paulo, não pôde acabar o curso com os reacionários da faculdade de Direito, professores escravocratas. mas odiavam o Raul Pompeia e a turma, o Raul Pompeia era abolicionista, republicano e radical, desenhava muito bem também, Aline, grande escritor, e escrevia muito polêmicas pelos jornais, todo mundo conhece o Ateneu, no mínimo, né? Do Raul Pompeia, terminou o curso, na época, só tinha duas, duas faculdades de direitos no Brasil, São Paulo e Recife, que ia sair de Olinda para Recife. Então, e faz manhã um prefácio fantástico do Raul Pompeia, que eu tenho ali, eu tenho a obra completa, né? Do Pompeia e a Frânio Coutinho, que publicou, né? E foi tão radical o prefácio, que na segunda edição tiraram o prefácio do Raul Pompeia. Mas o Rodrigo Otávio explicava lá os feriados nacionais, porque a gente precisa explicar também os feriados. Mas um dia eu conto até melhor essa história, que é curioso para entender como a nossa república, em alguns pontos, sempre disse isso, teve uma fortíssima influência da Terceira República Francesa, até na construção dos feriados, na ideia do que consiste os feriados nacionais e o sentido da construção desse cidadão. Tem até uns bons livros aqui, eu tenho uma discussão sobre o Manual do Cidadão, que era um cidadão republicano no Brasil, no final do século XIX, né? Quer dizer, era aquela concepção fortemente influenciada pelos acontecimentos em França, o mais bonito, após o final da Guerra Franco-Prussiana, todos aqueles incidentes, até a formulação da Terceira República, que vai até 1940. Mas aí, depois tem uma longa história, hoje não dá para a gente falar nisso. Tem de falar de coisas um pouco menores, mas um pouco menores, mas que tem uma relação direta com a nossa vida, né? Eu sempre fico aqui pensando, aí estou com uma pira de livros, daqui a pouco vem a Black Friday, que você pode comprar livro mais barato, mais coisas, eu estou olhando, olho aqui, olho lá, e aí me mandaram coisas, mas é tanta coisa interessante para ler, que eu começo, aí tenho de parar, vou para outro, paro, vou para outro, outro dia eu estava olhando, vem todas as marcações, né? Mas a gente tem de acompanhar a conjuntura nacional, né? Conjuntura política nacional, que é a nossa tarefa aqui, não só do Boletim, mas minha, né? Como cidadão, conceito que vem lá da Revolução Francesa, para lembrar, né? Acompanhando o que está havendo, e tem de falar, e não tenho satisfação nenhuma. Eu nunca imaginei na minha vida assim, olha, sinceramente, quando eu comecei a entender a política, não, entender não, ouvir falar sobre política, eu morava em São José de Rio Preto, até me lembro onde eu estava, na, acho que na Bernadine Campos, lá onde eu morava, eu não tinha um prédio da Rádio Independência, no Sobreloge, eu morava no quinto andar, e o prédio, acho que tinha seis, sete andares e tal. Para mim, na época, era enorme, um dia eu voltei lá, um dia, já faz, quando o Santos foi campeão brasileiro, em 2004, eu estava lá, minha mãe estava morando lá, eu lembro que eu fui ver o jogo, aí eu passei lá pelo prédio, olhei, não era tão grande, como era quando eu era pequeno, mas, ali eu ouvi o pessoal falar de, de inflação, e eu estava numa loja lá, que tinha, Electrolux, eu lembro, que tinha lá uns produtos, e o pessoal falou inflação, na calçada, e eu não sabia o que era inflação, era muito pequenininho, ninguém ia dar um manual de teoria econômica para mim, mas, ouvi lá, falei, que, 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 que é inflação, né, e depois, pouco depois, eu vi o presidente, isso o Hélio Gasper comentou em 2004, na Folha de São Paulo, era a página inteira, nessa época do Hélio Gasper, o meu livro sobre o governo Jão, chamado Jão Gumpirfil, ele comentou esse fato, que eu tinha falado com ele, né, eu tenho um livro que eu gosto muito, foi um trabalho, com muito esforço, mas eu acho que, tem livros que a gente tem maior simpatia do que outros, é engraçado, né, mas, é assim, eu gosto muito, realmente deu muito trabalho, mas fiz com muito, com muita, muita boa vontade, muito prazer, e, e eu vi o João Gulares, quando ele passou para o Rio Preto, se não me engano, era 63, não sei se ele tinha ido a Catanduva, alguma coisa ali na região, mas veio para o Rio Preto, e eu vi ele muito perto, como daqui ali, a uns 10 metros e tanto, ele estava passando ali na rua Bernardinho de Campos, onde eu morava, e, eu vi um sujeito muito simpático, o meu livro muito crítico, o governo Jango, mas sustentado academicamente, evidentemente, né, e, e aí eu vi aquilo, tal, aí falei, o Jango, depois veio 64, naquele momento, em março, março, abril, eu estava lá, depois que eu vim para o ABC, onde é a minha família, e aí falava, tinha coisa, de ouro para o bem do Brasil, já tinha 32, mas numa outra conjuntura, evidentemente, para outra coisa também, não vou explicar aqui, né, tem até um edifício no centro de São Paulo, sobre isso, mas aí tinha 64, isso daí falavam, tá bom, aí continuei depois, lendo por vontade própria, não foi esse tipo de ninguém, olhando os jornais, passando nas bancas, e aí depois teve muita influência, o Jornal da Tarde, que foi criado em 66, e a revista Verde, em agosto de 68, eu lembro que a invasão da Tchecoslovaquia, então Tchecoslovaquia, aquilo foi um choque, a primavera de Praga, né, e Alexandre Dubitschek, lembra tudo aquilo, bem, e aquilo meio, eu me interessava, assim, como me interessava por futebol, fazer uma série de outras coisas, mas aquele eu comecei a ler, ler e estudar, e aí você vai, claro, avançando nas suas leituras, né, até quando no colegial em São Paulo, eu tava me aventurando com o Hannah Arendt no colegial, por isso que eu ia, nem falava isso na sala de aula, porque era ditadura militar, não ia falar em Hannah Arendt, discussão sobre liberdade, eu lia, falava pra três, quatro amigos, que por sinal eram muito inteligentes, eu tive uma sorte, a Nádia estudava à noite, porque eu trabalhava no manhã de tarde, e um pessoal que lia imprensa alternativa, um pessoal que era na época, chamado alternativo, um pessoal muito legal, também muito bacana, que eu acabei perdendo contato, bem, mas o que interessa, pra não fazer aqui um livro de memórias, que não é o caso, é que eu sou obrigada a ver o Bolsonaro, eu nunca imaginei na minha vida, eu confesso a vocês, eu vi de tudo, de tudo, de tudo um pouco, já conversei com um monte de gente, de políticos, de pessoas, mas eu nunca imaginei com um idiota, desculpe usar a expressão idiota, eu sei que não é elegante, mas um idiota, como Jair Bolsonaro chegasse à presidência da República, sinceramente, olha o que eu já vi de tudo na minha vida, eu uso idiota, mas poderia ser mais educado, usar uma outra expressão, falar alguém despreparado, se assim preferirem, alguém pouco adequado, ou se preferirem, alguém sem espírito republicano, posso usar sinônimos na parte de construção, mais educados, mas o primeiro eu acho que é mais direto, sabe, e claro, porque é inacreditável, a forma de falar, o desprezo, a falta de decoro, não ter relação com o outro, sentimento de solidariedade em relação ao outro, o que nós vimos na pandemia, eu não me conformo, o Brasil ter esquecido, e o Brasil esqueceu, alguém vai falar, um trauma, trauma é a segunda guerra mundial, meu amigo, né, trauma é o que aconteceu com os judeus na segunda guerra, né, trauma é ter, como tem aqui no bilionários nazistas, no livro, 12 milhões de pessoas foram transferidos para as áreas sob domínio alemão, para trabalhar com trabalho escravo nas fábricas de grandes conglomerados alemães, está aqui no livro bilionários nazistas, o De Jong, né, nós tivemos uma tragédia aqui, a vida aparentemente continuou naquele período, né, com todas as aspas, mas não é possível você ter, e as pessoas não responderem a isso, responderem politicamente, eu estou falando em termos de mobilização, em termos de justiça, eu imaginei que a OAB, me desculpe se eu estiver enganado, mas que a OAB, eu me lembro da OAB do Raimundo Faoro, presidente da OAB, né, Raimundo Faoro, que ela fosse reunir, o Conselho Federal, né, fosse reunir os estados, as unidades da federação da OAB, e fosse entrar com uma ação bombástica, não sei se no Supremo Tribunal Federal, para indenizar os pobres, que a maior parte foram de pobres, que morreram, na, na Covid, por efeito da Covid-19, na pandemia, não aconteceu nada, eu confesso a vocês, que eu nem sei o nome do presidente da OAB, e teve uma época da nossa história, que nós sabíamos quem era o presidente da OAB, né, então hoje nós vivemos esse momento, um momento difícil, né, passou uma frase até do Rui Barbosa aqui, mas não vou falar, é, nós estamos, é, é, vivemos num momento difícil, então eu sou obrigado a falar, peço desculpas, a vocês, até não já, teve um bobinho, que uma vez eu li, vamos chamar de bobinho, vai, porque é gente ignorante, gente ignorante, mas que tem o ódio do conhecimento, e são pessoas perigosas, é, ele armou todo mundo, né, o Bolsonaro, olha o crime que esse homem cometeu, né, armou uma mão inteligente, e o que acontece, nessa, nesse processo todo, é que, a, a, a questão chegou a um ponto, é, que é que ninguém pensa mais estuda, não é o sentimento da cultura, que era algo muito presente, no passado, não tão distante, era possível ir à casa de pessoas pobres, ou, não muito pobres, mas tinha enciclopédias, ali perto da televisão, né, você tinha aquela estante, tinha as enciclopédias, tinha o Conhecer, por exemplo, da editora Abril, a editora Abril teve um papel civilizatório importantíssimo, com aquelas, grandes imortais, de literatura universal, grandes personagens da nossa história, grandes personagens da história universal, que você encadernava, tinha grandes coisas, mas agora não tem nada, nada, vivemos um deserto, e, e o Bolsonaro tá aí, a gente é obrigado a falar dele, porque o tempo passa, né, depois de tudo que ele fez naquele quadriênio, já tá passando um ano, de uma nova situação, claro que melhor, mas, não, a justiça o condenou agora, pela segunda vez, por crimes eleitorais, oito anos, suspensão dos direitos, agora pagamento de multa, ele, o vice, o vice, disse um general, que eu tenho vergonha, desse homem ser general, eu tenho vergonha, porque eu sei a história, eu tenho várias histórias ali, do exército brasileiro, um general que se envolve nessas coisas, ele era pra estar na Amazônia, defendendo nosso território, do crime organizado, o cartel de Sinaloa, tá lá no Vale do Javari, o general Braga Neto, tá no Bem Bom, em Brasília, né, só tem as quatro estrelas, vai defender o território lá, ah, mas ele tá na reserva, mas na ativa, foi, mas coloca como voluntário, vai pra lá, porque temos uma grande campanha nacional, de defesa do território, na Amazônia, né, isso sim, que o Bolsonaro queria entregar aos estrangeiros, né, é um negocinho inacreditado, então, eu sou obrigado a falar, não tem jeito, peguei o Estadão, passando pro Globo, tal, e ele tava, há um deputado na Itália, a Itália passa um momento também, politicamente, que não é dos melhores, com a Meloni, um ano já de governo, de governo, desgoverno da Meloni, agora descobriu as histórias do marido, você vê, o interessante é que eles se fingem de conservadores, ela era da festa bunga-bunga, sabe aquela do Berlusconi, naquele pessoal que juntava o marido, o marido dela, é ex-marido agora, né, que aí viram tudo o que o Ismael tava fazendo, foi um escândalo, há duas semanas, especialmente, mas não só, duas semanas atrás na Itália, e era uma coisa horrível, o sujeito fazia, que tinha, pá, 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 que conservador, que lá não tem conservador nenhum, é igual o Bolsonaro, fala que é conservador, casou quantas vezes, ele tinha um apartamento, lembra que ele disse pra que servia? Bem, vamos em frente, na Itália, o deputado, Ângelo Bonelli, integrante do parlamento, sugere a proibição de vícios permanentes para pessoas condenadas por conspiração política e crimes contra o Estado, perfeito, e claro que inclui, por tabela, o Bolsonaro, que está tentando obter cidadania junto com a sua Orcrim, né, vamos chamar de Orcrim, chamar de outra coisa, não dá, e tem de barrar isso, a Itália tem uma história, puxa vida, quando lembro da Itália, me lembro do neorrealismo italiano, no caso do cinema, mais recente, claro, né, lembro da luta dos partisãs, de toda resistência, puxa vida, né, vamos lembrar das músicas, algumas são hiper conhecidas, na Casa de Papel, lá, eles resolveram, tem aquele, só aquele recorte, dos dois irmãos cantando, que é uma coisa, fantástica, até eu me lembro, quando eu ouvi isso pela primeira vez, bem, eu tinha uns 16 anos, para 17, era durante a ditadura aqui no Brasil, um amigo lá, lembrando, é, e aí é uma maravilha, né, toda resistência italiana, então, ele quer, é, macular a história da democracia italiana, a proclamação da república, é recente, como vocês sabem, né, depois do pós-guerra, e toda a luta, a democracia, nós somos muito influenciados, e muito bem, muita questão política, que vem deitado, quem lembra de Norberto Bob, acho que tem gente que nem sabe quem é, o Berlusconi nosso é pior, né, porque o Berlusconi tinha mais cabeça do que o Bolsonaro, evidentemente, o Bolsonaro é, é a idiotia da idiotia, o Bolsonaro vai achar que o Norberto Bob, amigo do Fabrício Queiroz, você não duvida, do Capitão Adriano, e dessa gentalha, aquele aliado lá do Rio de Janeiro, né, chegou a visitar na prisão essas pessoas, não o Fabrício, que não estava preso, o outro, então, isso daqui, eu fiquei satisfeito quando eu li, mas fiquei muito satisfeito, mas fiquei ao mesmo tempo preocupado, o Foch, puxa, na Itália, já tem um deputado pensando nisso, e em relação a outros, não só o Bolsonaro, ele está se referindo em tese, aquelas pessoas que em outros países conspiraram, contra as instituições democráticas, e claro que isso se aplica ao Bolsonaro, isso foi o crime agora, que porventura tem algum tipo de tentativa de querer se obter a cidadania italiana, etc, etc, não vamos contar todo o caso aqui, mas, e outros, de outros países, mas é claro que pega no caso do Bolsonaro, foi uma vergonha, lembra-se quando ele visitou a Itália? Acho que muitos de vocês, não sei se esqueceram, por alguma razão não lembro, ele foi a Pistoia, Pistoia para nós brasileiros, não para ele que é traidor da pátria, mas para nós brasileiros, é a luta dos, da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, dos pracinhas, como eles são chamados popularmente, ficaram assim conhecidos, claro que é uma referência ali, aos brasileiros, que lá morreram lutando contra o fascismo, ele foi lá com o Salvini, sim, o Salvini, que é fascista, e o parteiro foi visitar, olha o absurdo, aquela lembrança, né, dos soldados brasileiros, que lutaram na Itália, e lá tomaram, lá morreram, eu sei que os corpos vieram para o Brasil, uma vez um quis ensinar aqui, no comentário para o YouTube, para mim, dizer, não, cara, fica na sua, cada um na sua, e todos na difusora, era uma, dos anos 60, isso, né, eu sei que, o que é a lembrança, de Pistoia, porque estive lá, inclusive, a questão que se coloca, é que ele foi lá com o Salvini, com o fascista, é um negócio inacreditável, o desprezo pela memória dos que morreram, em defesa da liberdade e da democracia contra o nazifascismo, sabe o que aconteceu no Brasil, o que o Braga Neto fez, como um militar, porque os militares foram lá alguma coisa, os outros militares fizeram, da reserva odativa, ninguém, sabe quem falou contra, aqui, nesse espaço, falei, não pode, isso é impossível, que uma coisa dessa aconteça, e as pessoas não protestam, então agora, fico muito satisfeito com o deputado Ângelo Bonelli, com esse projeto, mas, que vai provavelmente ser aprovado, creio, mas, ao mesmo tempo, fiquei pensando, mas o que acontece conosco, que não tomamos as ações necessárias, olha como ele, na justiça, olha como ele, você fala assim, mas ele continua conspirando, apesar da, continua, vou pegar o Twitter, há cerca de seis horas atrás, Bolsonaro, armas e munições, mais imposto, ele escreve numa língua aparentada ao português, não é porque é Twitter, é que ele é assim mesmo, eu conheço a figura, o decreto 11.764, de hoje, majora o IPI, de armas e munições, de 29,25 para 55%, a Lula e seu MJ, que é o Ministro da Justiça, que adentram áreas tomadas pelo tráfico, sem segurança proporcional do Estado, dão mais um passo para desarmar o cidadão de bem, primeiro está tudo escrito errado, em termos de língua portuguesa, Estado está com minúscula, não tem vírgula, bem, isso aqui é o Bolsonaro, por isso que quando eu fiz aquela definição anterior, do começo da nossa conversa, não era exagero, isso aqui é o Bolsonaro, e passou pela Academia de Agulhas Negras, alguma coisa está errada lá, me permite até essa reflexão, porque não é possível, um oficial, claro que ele saiu com desonra, mas um oficial escreveu desse jeito, não sabe escrever, e ele teve tempo para isso, ficou 30 anos como parlamentar sem fazer nada, porque ele nunca trabalhou na vida, eu falo, encontrar o Bolsonaro, levanta a carta e ele trabalha, eu vou pegar, eu sempre falo para vocês, é que ela está lá, não vou levantar agora para pegar, a primeira minha, tem uma foto lá, de Prisca Zero, mais de meio século atrás, então, ele ainda continua estimulando, as pessoas se armarem e se matarem, e está solto, foi condenado duas vezes pela justiça eleitoral, eu sei que aí você está em uma outra esfera, nós sabemos que existem esferas da justiça, ele fez uma outra postagem, quase em seguida, dizendo que o pobre está sofrendo com a reforma tributária, mentira, ele continua mentindo, aonde o pobre está sofrendo com a reforma tributária? Primeiro, porque ela não está concluída a discussão da reforma, muito menos sua votação, aprovação ou desaprovação, então, ele está falando mentira, continua com fake news, e depois está reclamando que ele tem uma multa, de 425 mil reais, e o Bragané 212, não tem problema, ele não recebeu 17 milhões de reais? Ou já esqueceram também? 17 milhões, pá, o que que são, para quem tem 17 milhões, não sei se foi lavagem ou não, mas para quem tem 17 milhões, pagar 425 mil reais é troco, agora não é para você, não é para mim, não é para nós que trabalhamos, e não para o Mandrião, que nunca trabalhou, nunca trabalhou, então, para ele não é problema, então a pergunta fica, a Itália está indo muito bem, agindo corretamente, aqui não, golpista não vai querer vir a cidadão italiana, perfeito, parabéns, e nós? Vamos continuar assistindo isso, a justiça brasileira, vai, em termos penais, agora, que já está nessa esfera, vai, de alguma forma, receber os inquéritos, quando eu falo receber, recepcionar, em termos jurídicos, ele vai ser réu, acho que no plural, em vários processos, presumo eu, e aí ele tende a ir para a cadeia, antes das eleições do ano que vem, porque ele é um mau exemplo, porque as pessoas não entendem, ele condenado, ele continua solto, as pessoas começam a desprezar a justiça, e não há nada pior de uma democracia, do que o desprezo pela justiça, isso é uma coisa muito grave, eu tenho alertado aqui, mas parece que esse é o único espaço, que tenta refletir, em termos republicanos, então isso é muito grave, é necessário a gente dar um basta a isso tudo, isso, aguardar então que chega o STF, e tem uma outra questão, e aí eu faço um apelo ao AB, é entrar na justiça em nome dos brasileiros pobres, em nome dos brasileiros pobres, sim, por que não? Aqueles que perderam seus entes queridos, os arrimos de família, são milhares de famílias, então aí, esses, ninguém lembra, são os invisíveis, lembra como essa expressão apareceu durante a pandemia, dos invisíveis? Né, eram milhões de brasileiros que eram invisíveis, invisível para quem? Para o andar de cima, que acha que resolve o problema social blindando os carros, e pondo muros, mais alto que a antiga casa de detenção aqui em São Paulo, Carandiru, não resolve, o problema social continua o mesmo, a questão não é por aí, a questão é enfrentar as raízes, da questão, ou das questões, se assim preferirem, sociais no Brasil, mas passa o tempo e nada, passa o tempo e nada, então é necessário, a gente pensar, e o exemplo tem de vir de cima, isso é muito importante, mostrar que, numa república, todos são iguais, não existe privilégio de nascença, tal qual na monarquia, não, na república, todos são iguais, por isso que é o avanço do pensamento republicano, república é de uma importância, quando você vê toda a discussão, que vem na Grécia Antiga, Atenas, depois para Roma Republicana, começa a ler, estudando, todos aqueles autores, e claro, depois dando um salto, ao século XVIII, e especialmente a grande revolução francesa, os debates que tem, especialmente na convenção, no período da convenção, e depois o século XIX francês, claro que vira uma referência para todos nós, porque lá é o palco, como dizia um, é o palco privilegiado da luta de classes na Europa, tudo aquilo que tem, as grandes discussões, e todo mundo emigrava, quando saia dos seus pais por unhas políticas, indo para a França, então ali é aquela usina de ideias, e essa questão da cidadania é fundamental, e é essencial que o andar de cima político, e Bolsonaro, a quem eu me refiro, tenha algum tipo de punição jurídica por isso, é cadeia, claro que também é pagamento de multas, e ele tem dinheiro suficiente para isso, ele pôs os R$ 7 milhões para render, só com o rendimento dos R$ 17 milhões, ele paga a multa dos R$ 425 mil, só com o rendimento de um mês, tem problemas no Bolsonaro? Não tem, tem problemas, somos nós, é a estrutura do Estado brasileiro, e ele continua aí, querendo fazer alianças políticas, e eu disse, ele é tóxico, quem se aliar politicamente com o Bolsonaro, o ano que vem, está derrotado nos grandes colégios eleitorais, onde tem vida política, onde há polis, para voltar à nossa querida Grécia, é isso, nós vamos nos encontrar, amanhã não, que é feriado, mas tem entrevista amanhã, tá, vamos nos encontrar na sexta-feira, temos várias entrevistas, tem uma entrevista, bomba, bomba, como o Delibre e Suede, é cavalo de escada, etc, bomba, bomba, vai ter uma entrevista muito interessante, que eu li o livro em PDF, ainda o livro não está impresso, não vou falar o que, que nós vamos postar no fim de semana, e uma outra discussão muito legal, muito importante, sobre infraestrutura, que eu acho essencial, a gente pensar isso, e tem gente muito boa no Brasil, que entende o desrascado, que tem propostas viáveis, que são grandes especialistas, tá bom? Nos encontramos proximamente, até. Olá, eu estou lançando o meu curso, a história do Brasil, vocês me conhecem, sou o professor doutor, Marco Antônio Vila, e o objetivo, é dar uma visão geral, do que há de mais moderno, na historiografia brasileira, sobre o tema, história do Brasil, tenho certeza, que vocês vão gostar. Obrigado. 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 Obrigado.